Você quer fazer um spa de beleza em casa, com direito a vários cuidados com a pele, cabelo, unhas, gastando pouco ou nada? No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como fazer um spa aesthetic em casa, inspirado naquelas fotos maravilhosas que a gente vê no Pinterest. Se você quer aprender como, fica comigo até o final para pegar todas as dicas. Então, vamos ao conteúdo! O primeiro passo do spa é escolher um ambiente calmo e silencioso na sua casa, onde você possa ficar por bastante tempo. Pode ser o seu quarto, a sala ou qualquer local que você tenha na sua casa. Depois de escolher o lugar, coloque uma playlist de músicas relaxantes para entrar no clima. Você pode procurar no YouTube, Spotify ou onde preferir. Escolha uma playlist bem relax para deixar tocando no ambiente. Hora de investir no aroma do seu spa. Se você tiver aquelas velas aromáticas, óleos essenciais ou difusor para perfumar o ambiente, coloque o aroma da sua preferência para deixar no local ainda mais aconchegante e agradável. Não se preocupe se você não tiver. Se você quer se inspirar nas gringas, prepare uma bebida como chá de gengibre, água saborizada ou até mesmo seu suco favorito para tomar durante o spa. Caso você consiga regular a luz do ambiente, deixe a luz mais baixa para ajudar no relaxamento. Também não é obrigatório. Agora é a hora do spa. Comece seus cuidados com um bom banho relaxante. Não importa se vai ser na banheira ou no chuveiro. Aproveite para lavar seus cabelos com shampoo e condicionador de preferência. Para os cabelos, você também pode usar uma máscara capilar de tratamento. A boa e velha hidratação é sempre bem-vinda para dar aquela renovada no seu cabelo. Depois de lavar o corpo e os cabelos, faça uma esfoliação no seu corpo utilizando o produto que você tiver em casa. Faça movimentos suaves e sem agredir a pele. Se você aproveita o banho para fazer depilação, use esse momento para concluir essa etapa também. Ao sair do banho, aplique hidratante corporal por toda sua pele para mantê-la sempre bonita e bem cuidada. Você pode aproveitar para fazer uma automassagem corporal nesse momento. Coloque uma roupa confortável para esse dia do spa. Pode ser um pijama, roupão ou uma roupa mais soltinha que você tenha. O importante é se sentir bem e à vontade. O próximo passo do spa é começar os cuidados com o rosto. Aplique no rosto uma máscara de argila. As argilas são excelentes para fazer uma limpeza mais profunda na sua pele. Caso não goste de argila, você pode usar uma outra máscara de tratamento da sua preferência e deixar agir pelo tempo necessário antes de retirar. Após a máscara, você pode concluir com seus cuidados de skincare de rotina, como a limpeza, hidratação e proteção. Agora é hora de cuidar dos pés. Prepare um escaldapé separando uma bacia com água morna quente e algumas gotinhas do seu óleo essencial favorito, caso você tenha. Fique com os pés submersos por pelo menos 30 minutos e aproveite para relaxar. Você também pode testar outras receitas de escaldapés. Enquanto está com os pés submersos, aproveite para ler um pouco ou até mesmo assistir a um episódio da sua série favorita. Agora, seque os pés, aplique um hidratante e aproveite para fazer unhas das mãos e dos pés. Finalize seu spa com uma boa meditação. Se você não sabe como praticar, existem aplicativos gratuitos que podem te ajudar. Depois de tudo, a dica é descansar. Vá dormir mais cedo, recarregue suas energias. Você merece! Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!